Como a gente se diverte aqui nos bastidores, estamos de volta sexta-feira, papo de sexta hoje a gente tá te atendendo junto com o Belmar, nosso querido convidado de hoje, jogando os búzios pra você, falando sobre os nossos destinos, ou seja, amor, dinheiro, trabalho, tudo isso que tem direito. Pode fazer sua pergunta aqui pelo Face ou Ligue Bande. Bom, e na próxima semana, gente, ontem a gente falou da Marabras, né, terminaram as inscrições. Na próxima semana nós vamos saber quem faturou os móveis pra sua sala da Marabras, né, uma linda estante, uma poltrona do papai, segura aí que vem mais novidade da Marabras pra você agora em setembro. Só que antes da gente voltar pros búzios, conferir mais dicas, Pedro Mariano. O que é que é? O que que tá passando, Pedro Mariano, na sua cabeça? Que você não me quer mais? Gente, que tal, que tal você vir com a gente, Fábio Júnior, dia 6 de setembro no Clube Lúcio Brasileiro, aqui em São José dos Campos. Doutor Minas, nosso coordenador de produção, promoção do show, esse é o cara do show. Quando fala assim, por que que não tem ingresso, não falando nisso? Não, mas sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Olha só, agora Fábio Júnior, né? Isso, Fábio Júnior. Tudo mundo perguntando de mesa, de convite, como é que vai ser o esquema do show, Doutor? Ah, é bom dizer pra todo mundo, é o seguinte, a gente tem lugares de mesas com buffet trópico servindo, então mesas pra seis pessoas, ou se você preferir, também você pode optar por comprar o seu convite sem o buffet. Tem mesas também sem buffet, pista, área VIP, mezanina, open bar, tudo isso pra você quiser curtir. Então todos os pontos de venda, você encontra todos esses tipos de ingressos. E se quiser mais informações, principalmente as pessoas de outras cidades, você tem que ligar no 12-3922-9500. 12-3922, eu vou pedir pra Camilinha pôr na tela, 3922-9500. E tem que comprar antecipadamente, porque você pode escolher uma mesa mais bacana, mais pertinho do Fábio Júnior, entendeu? Aquela que a Sol vai estar, pertinho do Fábio Júnior. Aquela coisa, tá ali coisa, tá ali coisa. Agora, que horas que ele promete chegar, começar? Teve muita gente perguntando assim, ah, ele cancelou uma vez o show. Não, tá mais do que marcado. Não tem, não tem isso. O ano passado, por problemas técnicos aí de um outro produtor, não houve o show. Este ano, o show tem lá a chancela do Grupo Band, então não tem como não ter o show. Vai ser realizado, sexta-feira que vem, lá no Salão Nobre do Luso. Tá, é 3922-95, viu Camilinha, não é 25. 3922-9500. Pode ligar a qualquer hora, não tem problema. Isso, liga lá, reserva. E é o que eu falei, comprando com antecedência, você tem um local melhor do show. Você me perguntou, a casa abre às 9h30 com os bufês. O bufê vai ser servido a partir das 9h30 da noite. E o Fábio Júnior vai estar no palco 11h30 da noite. 11h30 em ponto. Não atrasa, ele atende a imprensa e os convidados especiais depois do show, para não atrasar o show. Então, se você está a fim de ir, chegue cedo lá no Luso, 11h30 no palco, Fábio Júnior. Então tá, 3922-9500, para você reservar o seu ingresso. A gente pode sortear mais na semana que vem? Olha eu pedindo no ar ao vivo aqui. Pode? Só mais dois minutos. Como é que eu vou dizer não? Ai, que delícia. Tem mais convites, então é só acessar e compartilhar aquela vela mecânica. Exatamente, Dodô, obrigadão. E vamos, se precisar, volta aqui, que a gente adora te receber. Daqui que é para o pessoal de casa. Mas já ia ficar com esse para mim. Não, isso aí não. Obrigada, Dodô. Tchau. Bom, bora lá que a gente tem muito mais perguntinha do Face para o... Depois você pode perguntar, viu, Dodô? Eu deixo, né? Sim. Ah, depois o Fódio está agora do ar. Fódio não está fugindo aí. Diga lá, Luquinha. Vamos lá, a Michele Toledo, ela quer saber sobre o trabalho dela. Ela é, na verdade, do signo de leão. Quer saber se está tudo certo, o que ela tem que fazer, como é que a gente... Beijo para a Michele. O Dodô é muito fofo, né? Obrigada, hein, Dodô. Olha, Michele, o jogo me... Quem responde para você é enhaçando isso daí. Você está disputando. Por isso que fica meio complicado, né? A gente não tem muito... Mas acho que isso que você vai falar tem tudo a ver. Pode falar. É, ela está disputando. Não, é impressionante. Uma vez o Delmar falou uma coisa para o Lucas aqui no intervalo. Acho que foi a última vez que ele participou. Ah, não. Imagina. Dois dias depois, eu falo, nossa, ele acertou. Foi, foi. Verdade. Foi, foi. É verdade. Me lembro bem disso. E já me falou mais agora. Já? Já. É, então. É o seguinte. Pelo que, pelo que essa me passa, você vai disputar isso, uma promoção, uma vaga, você está disputando isso com uma outra pessoa. Só que eu acho que assim, você é uma pessoa que não vê muita maldade. Você acredita demais nas pessoas. Tome um pouco de cuidado com isso, com as pessoas que estão te cercando. O seu lado profissional, você não precisa se preocupar. Eu acho que você tem que tomar cuidado nessa disputa que você está entrando ou essa pessoa que tem alguém assim que está disputando ou tentando aparecer um pouco mais do que você. Então, toma cuidado nesse sentido. Mas o jogo me mostra que o seu lado profissional está em ascensão. Você vai concorrer a algum cargo, alguma coisa assim. Entendeu? Então, pode ficar tranquilo. O seu lado profissional está caminhando e é legal. É bom para você estar fazendo a coisa certa. Está começando a colher o fruto que você plantou. Pode ficar tranquila. Olha que coisa boa. Quando a gente colhe coisas boas, né? Depois de uma boa plantação também. Vamos lá. Alô, boa tarde. Alô. Pedrão, será que caiu a ligação? Alô, boa tarde. O Pedro está fazendo assim com a mão. A ave, César, caiu a ligação. Vamos lá, Luquinha. Olha, Ana Maria Almeida, ela é de escorpião. Ana Maria Almeida. Belmar, ela disse que vai se aposentar agora e ela está com receio se ela não vai conseguir ter um novo amor na vida. Ela quer saber isso. O que tem a aposentadoria com um novo amor? Você quer ver a viúva, tá? E anda muito triste. Fica bem, Ana. Ela está sentindo falta de um amor. Deixa eu mandar um beijo perto. Olha, Ana, quem responde para você... Ei, Manjá, primeiro, você vai se aposentar, mas você não vai parar de trabalhar. O jogo deixa isso muito claro para mim. Você é uma pessoa que, apesar de estar triste, é uma pessoa bastante ativa. Entendeu? Você só não está namorando ou se envolvendo com uma outra pessoa porque você deu uma segurada nisso daí. Com certeza. Mas ele deixa bem claro no seu jogo. É só uma questão de você abrir um pouquinho mais o coração e sair um pouco mais. O jogo me mostra que você não tem como a pessoa chegar até você, entendeu? Ela está triste. Como é que o sol vai entrar onde, né? Uma portinha fechada. Ela também teria que bater um pouco mais de perna, andar mais, se divertir mesmo, sair. Entendeu? É nesse sentido. Mas o jogo me mostra que você está... Apesar de você ter falado que você está triste, o meu jogo não mostra se você é numa fase negativa ou não. Pelo contrário, uma fase bem positiva. Canta para subir, minha linda. Canta para subir. Quem emana luz, atrai a luz. Tá bom? Então é mais ou menos por aí. Bom, só um tempinho para o Belmar tomar água porque a gente vai saber mitos e verdades sobre o leite e derivados. Hoje o seu BN da Cooper vai falar tudo, tudo, tudo sobre os produtos da Cooper. Leite e derivados. Você sabia? Confere aí. No último dia 25 de agosto, a Cooper completou seus 78 anos de existência. E nesta ocasião, a Cooper lançou mais uma opção ao seu consumidor, que é o Copper Belly. Que é o leite semi-desnatado com 2% de gordura. Uma opção a mais para o nosso consumidor. Anteriormente, lançamos a garrafa de vidro, que é uma embalagem inédita, a melhor embalagem com o melhor produto. Esta embalagem está sendo comercializada não só aqui na nossa região, como também na capital paulista, com grande aceitação por se tratar de uma embalagem única. Nós somos praticamente os únicos da região a comercializar leite pasteurizado em garrafa de vidro. Voltando ao passado, oferecendo o melhor produto na melhor embalagem. Então, nós esperamos estar atendendo o nosso consumidor com mais opções, oferecendo sempre a melhor qualidade. Um grande beijo, um carinho muito especial para o seu Beni e para todo o pessoal da Cooper, que com credibilidade, qualidade, sempre cuidando da gente, com muito carinho. Parabéns aí que muitos aniversários possam ver, né? São tantos anos, né? Só para quem realmente trabalha muito e dá o melhor para todo mundo, né? Bom, a gente vai... Então, a gente vai para um rápido intervalo, quero aproveitar minha consulta com o Bilba Mar, mas a gente não se vê mais por aqui hoje não, tá bom? Então, ó, agradeço o carinho de vocês, obrigado mesmo, tá? A gente vai até sem palavras, né? Ah, você volta no começo, mas depois a surpresa para o pessoal. Tá bom, gente. Obrigado, viu, gente? Amo vocês. Tchau, tchau, tchau.